Muito bem, continuando falando sobre podcast e o assunto de hoje envolve câmeras de vídeo Câmeras de vídeo para colocar no seu podcast Então se o assunto te interessou, você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações e aguarde o conteúdo após a vinheta Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e hoje o papo é câmera para podcast Que câmera que eu posso usar no meu podcast? E apenas um adendo, normalmente podcast não tinha câmera Foi introduzida câmera nos podcasts e permitiu que ele fosse publicado em outras mídias, no Youtube, em mídias de vídeo Então isso acabou que hoje, quando se fala em podcast, se fala em câmeras também Então vamos falar de câmeras, tecnicamente talvez falássemos de videocast Mas qual a vantagem de se gravar um podcast na forma de vídeo? É justamente essa, ele pode ser publicado em outras plataformas Teoricamente, qualquer câmera de vídeo e algumas DSLR podem ser utilizadas para o seu podcast O que vai variar é a conexão da saída de vídeo que a câmera oferece As melhores conexões são fatalmente o HDMI e o SDI Mas há também câmeras USB com boa qualidade Lembrando sempre que a conexão HDMI é um pouco mais frágil, mais suscetível a problemas e a distâncias mais limitadas Mas o podcast normalmente são curtas, já o SDI permite distâncias mais longas e não tem nenhum risco de queima O HDMI tem que tomar muito cuidado, quem acompanha o canal sabe que eu sempre reforço a necessidade do cuidado com o HDMI Tenha muito cuidado com a conexão com os cabos HDMI São muitas opções de câmeras Normalmente o que o cliente quer? Ele quer o máximo de qualidade e o menor valor possível Afinal, quem não quer isso? Então há vários critérios que a gente pode adotar na escolha da melhor câmera para o seu caso Então há podcasts de todos os níveis e há quem necessite apenas de uma webcam como fonte de vídeo Nessa categoria você encontra modelos até da Logitech Logitech StreamCam Muito legal para quem precisa só de uma webcam E há as webcams USB, as PTZ USB São fantásticas, aí nem se compara a qualidade com as webcams Nem se compara absolutamente com maior qualidade Nós vamos falar delas também Todas elas têm qualidade Full HD O inconveniente da webcam é que ela é uma câmera parada Logo, se optar por uma câmera USB PTZ, como eu já falei Ela vai te atender muito melhor A qualidade da PTZ USB é muito boa comparada às PTZs que eu deixei para falar no final Em termos de qualidade é totalmente comparável com elas O inconveniente delas é que ela não é IP A maioria das câmeras PTZ USB não são controladas pelo computador Na teoria, mas há sempre um jeitinho de se fazer essa instalação Fazer valer o controle pelo computador Se não, há controle remoto ou até pelas mesas convencionais de PTZ Outro inconveniente de câmeras USB é que é uma limitação Você não pode colocar muitas câmeras USB no seu computador Na verdade é um grande inconveniente Não dá para colocar 3, 4 câmeras via USB Então esse é um fator limitante na utilização de USB Sempre o número de câmeras é um fator limitante As outras opções que nos restam são Câmeras com saídas HDMI ou SDI Já mencionei que SDI tem menos inconvenientes do que o HDMI Porém, normalmente a câmera é um pouquinho mais cara Lembrando sempre que a questão de custo-benefício Câmeras HDMI são mais baratas E o podcast, como ele apresenta distâncias mais curtas Até dá para você encarar as opções HDMI Sempre tem os menores custos quando comparadas a SDI Bom, por hora nós vamos falar sobre as câmeras de melhor custo-benefício Começando pelas câmeras HDMI Dentre elas a opção mais econômica disparado é a micro câmera HDMI Há grandes exemplos da marca Aida Marshall HDMI São pequenas, discretas, porém com uma qualidade surpreendente Em segundo lugar, Cancorder Também são pequenas, grande qualidade E é uma excelente relação custo-benefício também Como exemplo aí a Sony HDR CX405 Tem opções também da Panasonic A Panasonic HC-180K Tem outras também A Canon Vixia HF-G50 Essa já é 4K A Vixia HF-R800 Infelizmente saiu de linha Mas era uma das melhores Ela veio na mente agora Era uma das melhores Uma conexão mini HDMI Uma qualidade fantástica Mas esses modelos que eu apresentei da Sony e Panasonic Estão igualmente te atendendo E a grande vantagem da Cancorder É a operação ser mais fácil Do que propriamente uma DSLR Que eu vou falar na sequência As DSLRs Há alguns modelos que tem saída cheia Saída Full HD limpa Podem ser utilizadas Tem uma incrível qualidade para o seu podcast A melhor opção hoje em dia É a Canon SL3 É claro que ela é mais cara Do que as Cancorders Mas ainda assim com um custo-benefício Muito interessante E você pode usá-la para tirar fotos Também gravar vídeo 4K Na própria câmera Também podemos escolher câmeras Com base na saída SDI Que permitem aquela instalação mais tranquila Porque os cabos SDI Você pode conectar Desconectar com câmera ligada Na linha SDI Quem encabeça essa lista Segundo a relação custo-benefício As microcâmeras Também Microcâmeras da Aida e da Marshall Com saída SDI Outra câmera SDI Com excelente relação custo-benefício Já uma Cancorder A Canon XA15 É claro que ela é um pouco mais cara Do que uma DSLR Ela é um pouquinho mais cara Mas ela tem tanto saída SDI Quanto saída HDMI É fantástico Simultânea Virtualmente qualquer câmera Pode ser utilizada em seu podcast Inclusive as pockets da Blackmagic A 4K, a 6K, a 6K G2, a 6K Pro E da linha Blackmagic Também as opções Estúdio Que são interessantes Embora um pouco mais caras Modelos Estúdio da Blackmagic Tem a Estúdio Câmera 4K Plus Que é HDMI E a Estúdio Câmera 4K Pro A Blackmagic Estúdio Câmera 4K Pro Que é SDI Agora eu deixei uma câmera por último Porque realmente vale a pena Não somente para podcast Mas para mais aplicações Que são as PTZ IP Fantásticas Inclusive para podcast Mas não somente para podcast Tem qualidade incrível Controla via IP Controla por mesa E estupenda qualidade Saída HDMI Saída SDI Simultâneas Então é incrível Como exemplo Tem aí a PTZ C1 UV 580 É de longe Uma das melhores Câmeras PTZ Que eu já pude testar Você pode Com ela São grandes vantagens Como ela tem HDMI SDI Até antecipando um pouquinho Então ela pode se conectar A qualquer switcher A gente vai falar de switcher No próximo episódio Mas ela se conecta A qualquer switcher E também É assunto do próximo episódio Mas Há opções De câmeras PTZ NDI Que você não precisa De switcher Ela vai direto Via rede Então por que eu estou falando Da C1 UV 580 Se ela não é NDI Ela não é NDI Mas ela tem uma característica Concorrente Ao NDI Que é o SRT Você pode configurar Na sua rede Via SRT E capturar imagem De alta qualidade No OBS No VMIX No Aircast Isso Te liberta De ter Um switcher físico Então olha A economia E não precisa Ser NDI Outra coisa Interessantíssima Nessa câmera Ela é POE Então Basta dizer Que simplesmente O cabo de rede Pode alimentar A câmera Olha como se economiza Até na instalação Falando em instalação Outra grande vantagem Em uma Boa economia A câmera UV 580 A câmera PTZ Ela pode ser Instalada Sobre tripés Mas também Pode ser instalada Na parede Em bases Em tubos Que saem do teto Elimina Ajuda Tem um espaço Mais livre Então são Grandes vantagens Inclusive Instalação E utilização Então Poderia fazer Um episódio Só falando De PTZs Mas nós temos Muito material No canal Já falando Especificamente Das PTZs Bem Nós vamos De alguma forma Voltar a falar Um pouquinho mais De PTZ No próximo episódio Quando tratarmos Justamente Dos switchers A gente vai falar De switcher físico De switcher no computador Como que Quais as melhores Opções De switcher Para o seu podcast Então Se eu fosse você Não perdi O próximo episódio E se você Curtiu o assunto Pode dar um like E se ainda não Estiver inscrito Está na hora De se inscrever No canal Ativar notificações Porque eu te vejo No próximo episódio E se inscrever